Bom, essa receita você não tem desculpa para não fazer, porque é muito simples, apenas três ingredientes, você vai ter uma receita aí deliciosa de um lanche aí para criançada, um petisco ou uma refeição da tarde. Então você de casa não perca, anota os ingredientes. Você vai precisar de uma base de massa folheada, daquelas que já estão prontas, que você compra em supermercados, uma gema de ovo e queijo da serra, ou seja, queijo de coalho. Você pode comprar o queijo de coalho, queijo minas e quanto baixo de mel. Você põe um pouquinho de mel em casa, para essa receita é suficiente. Então vamos lá. É muito simples de preparar, não tem segredo nenhum, até a criançada em casa pode fazer, porque você só vai levar ao forno. Então o processo todinho aqui pode ser feito com as crianças. Então vamos lá. Você vai precisar do queijo, olha só, do queijo ralado bem fininho, você passa o queijo naquele ralo do lado mais fino. Nós vamos temperar esse queijo com um pouquinho de mel. Imagina aí, queijo coalho com mel já é muito saboroso, certo? Mas aí quando você junta queijo coalho com mel, com massa folheada, é muito interessante. Então essa massa folheada você vai encontrar nos supermercados já pronta, dessa forma aqui. Você já vai encontrar ela em um plásticozinho assim, separando toda a massa. Aqui, vou mostrar aqui para você como é essa massa já pronta, massa folheada. Ok? É uma massa trabalhosa. Eu gostaria muito de ensinar a preparar essa massa aqui, mas o tempo realmente não dá para você preparar essa massa folheada. Ela é muito trabalhosa, então é melhor você comprar já pronta e preparar aí a sua receita com ela pronta. Então agora nós vamos colocar aqui, vamos soltar aqui essa massa. Vou colocar aqui a pedra. Vou colocar um pouco do recheio. Vamos colocar aqui um pouco do recheio, o queijo com mel. E fazer aqui um montinho desta forma. Se você não quiser o mel, pode deixar também seu mel. Isso aí é uma opção, vai dar uma receita um pouco agridoce, que vai levar o salgado do queijo com o doce do mel. Agora, vamos colocar outra massa. Olha só. Coloca outra massa. E aí você só vai fechar aqui, como se estivesse fechando um pastelzinho. Ok? Agora, eu vou pegar aqui, eu tenho um aro como esse de inox, certo? Para cortar. Pode ser aquele cortador de pastel redondo. Ou pode ser até mesmo a boca de um pó. Você só vai colocar aqui, ó. Fechou. Cortou bem. Retira aqui o excesso. Essa parte que sobrou, você vai aproveitar. Basta você pegar um cilindro, um bolo, colocar sobre a mesa e abrir de novo essa massa com um pouquinho de farinha. Aí vai estar uma massa aí aberta para você fazer repetir também a dosagem. Então, aqui eu vou fechar um pouquinho aqui as bordas, com a ajuda do bingar. Olha só. Feito isso, aqui eu tenho uma forma de pizza, pintada com manteiga. Coloquei um papel manteiga e também passei um pouco de manteiga em volta. Agora, vamos tirar aqui esse poleado. Vou colocar aqui e vamos fazer mais outra. Muito simples de preparar. Você compra aí os ingredientes quase todos, já estão prontos. Você só vai ralar o queijo. Por isso eu estou dizendo aí, você pode ter a ajuda da criançada. É bom envolver as crianças na hora de preparar os alimentos para a criançada, porque eles vão tomando gosto aí de preparar os seus alimentos, conhecendo novos sabores. Então, quando eles começam a preparar, eles dão mais importância e vão fazer se alimentar melhor. Então, aqui, você vai tirar mais uma massa. Vamos colocar sobre esse montinho, fechar bem aqui e vamos cortar aqui. Bom, eu vou fazer todos, todos essa massa aqui, vou preencher, vou somente pincelar um pouquinho de ovo aqui e vou levar o forno a 160 graus por 10 minutos. Só daqui a pouquinho nós voltamos para finalizar essa receita com vocês. Vamos saindo aí. A nossa receita, como é simples, já ainda está no forno assando. Foi feito em tempo integral aqui para você de casa. A gente estava só esperando voltar para finalizar a receita com vocês. Já está no forno, plantinha, cheirando muito deliciosa. Então, eu vou tirar agora para mostrar como ficou o resultado dessa receita saborosíssima. Olha só, maravilha de receita aí para você fazer. Muito simples, barata, um preparo fácil. Então, você em casa não tem desculpa de preparar aí uma massinha folhada. Vou colocar aqui umas folhinhas de rúcula para acompanhar, que é bem legal. Você, de repente, fazer uma saladinha aí para acompanhar um salgadinho como este. Olha só, a gente tem que colocar realmente o papel manteiga para que ela não brilhe aí na assadeira. Então, vamos tirando aqui aos poucos. Olha só, que maravilha. Feito aí rapidinho para você em casa acompanhar em tempo integral essa receita que a gente preparou. Levou o forno agora e já tiramos aí, eu acho que em 4, 5 minutos, já está pronto. Então, está prontinha aqui a nossa receita. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Hum, muito bom. É uma delícia.